Tretas, confusões, rompimentos e injustiças. Tudo isso vocês verão no vídeo de hoje, na disputa judicial entre The Chosen e Angel Studios. Grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Quando a gente acha que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vem uma situação dessa que eu acho super válido a gente conversar, a gente distribuir, comentar aqui no canal, porque existe, sim, uma ação judicial sendo movida. E vamos entender aqui os dois lados dessa disputa. O sucesso é complicado. Sucesso sempre vem processo. Sempre gera processo, né? O Emílio me falava, ele sempre me falou, você quer fazer sucesso e não quer ter problema. É a mesma coisa aqui. The Chosen foi um grande sucesso com a Angel Studios. Eu confesso pra vocês que eu não tô... Cheguei agora na gravação, não tô sabendo de nada. Vou entender com vocês o que tá acontecendo. Mas, pelo que eu sei... Eu não sei, mas pelo que... Não sei aqui do que se trata essa questão, mas pelo que eu sei até então, o The Chosen tem a intenção de ter até a sétima temporada. Certo. Eu não sei como é que vai ficar depois daqui. E outra coisa, sair da Angel Studios, principalmente na história do Novo Testamento, não é uma boa estratégia. Mas The Chosen saiu da Angel Studios já na segunda temporada. É, então. Só que agora tudo tá exposto, né? Então a gente vai trocar essa ideia e eu quero saber também a opinião de vocês. Mas vamos lá. Essa matéria aqui tá lá no site da Linhagem Geek, linhagemgeek.com.br, o seu principal portal de notícias da cultura pop. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dê o like e faça um comentário. Se você já é um velho inscrito e tá com a gente nessa caminhada, toque aqui, dê o like e comenta. Se não quiser comentar nada, apenas coloque um ponto, uma vírgula, uma exclamação ou um emoji. Ajuda demais a gente. Vá na loja da linhagem, pois todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Perguntas rápidas aqui pra vocês, meus amigos. Como que a China conseguiu manter o comunismo vivo em pleno século XXI? Como que a China saiu do país da pirataria pra ser o país da tecnologia? Como que a China consegue ter tanto dinheiro sendo um país comunista? Vocês já repararam o quanto que a China cresceu nos últimos anos? Todas essas respostas serão respondidas no novo documentário da Brasil Paralelo China na Sombra do Partido. No dia 11 de junho de 2024, a Brasil Paralelo vai fazer um evento de lançamento desse novo documentário exclusivo pra assinantes no seu canal do YouTube. Então aqui, ó, no QR Code e no link na descrição, vocês se cadastram pra receber informações. Neste evento, a Brasil Paralelo vai falar tudo sobre o documentário e também sobre os bastidores. Se cadastrem. Link na descrição, QR Code na tela, vocês vão receber informações importantes. Nos vemos no dia 11 de junho no canal da BP. Vamos lá, pessoal. Vamos construir a timeline aqui pra gente poder entender tudo que tá acontecendo. A série de sucesso mundial The Chosen conseguiu feitos incríveis ao levar os episódios da quarta temporada para os cinemas. No Brasil, mais de 900 mil pessoas foram conferir mais uma série de acontecimentos da vida de Jesus e seus apóstolos nas telonas. Só por aqui, a arrecadação foi mais de 18 milhões de reais. Deve-se levar em consideração que os episódios não ficavam em cartaz por muito tempo. Em resumo, os lançamentos eram por pares de episódio que ficavam disponíveis por mais ou menos 15 dias até o próximo lançamento. A exceção se deu nos episódios 1 e 2 que ficaram em cartaz por mais ou menos um mês. Mas, mesmo com todo esse sucesso nos cinemas, grande parte do público acompanha The Chosen pelos streamings, especialmente pelo aplicativo oficial e gratuito The Chosen App. Agora começa a treta. Com uma demora a mais do que nas outras temporadas, os episódios do quarto ano da série vão chegar no app neste mês de junho, aqui no Brasil com legendas e dublagens em português no dia 23 de junho. Contudo, para que isso acontecesse, uma disputa entre Dallas Jenkins, que é o criador de The Chosen, e a antiga parceira Angel Studios aconteceu. Essa batalha judicial levou o rompimento da parceria. Confira o comunicado de Neil Armand, CEO da Angel Studios. Abre aspas. Nossas longas horas de trabalho árduo nos últimos oito anos ajudaram a série a se tornar o sucesso mundial que é hoje. Infelizmente, The Chosen optou por rescindir seu contrato conosco. Esperamos que um dia o acordo seja restaurado. Aqui, resposta de CEO, né? É, resposta bem política. É incrível como CEOs conseguiam. Eu nunca ia conseguir ser um CEO na minha vida, porque essas respostas são típicas de CEO. Mas você se acostuma. Porque assim, antes de você... É muito difícil você chegar sendo CEO. Então você passa ali pela direção da administrativa, aí você vai pro executivo, aí você vira um conselheiro. Aí você... GP. É, aí depois você vai... Você se acostuma. É assim, o ser humano é assim mesmo. Ó, continuando aqui, ó. Contudo, o diretor e criador da série também se pronunciou. Na última quarta-feira, no dia 29 de maio, Dallas Jenkins, contou que conforme a série foi crescendo, a parceria se tornou insustentável. Com isso, alguns desentendimentos levaram à disputa judicial e o fim do acordo entre ambas as partes. Abre aspas para Dallas Jenkins. Trabalhar com a Angel significou que eu tinha total controle criativo de propriedade. O que foi incrível. A dura notícia é que fomos responsáveis por mais do que qualquer um para que esse programa sobrevivesse. Vamos lá. Aí é o famoso quem é o pai. Isso. O famoso ratinho, né? É, quem leva o mérito. Ah, mas isso aí é uma discussão que não leva a lugar nenhum, né, cara? Infelizmente. Mas se eles quiserem entrar nessa briga, o que eu vou fazer? Só que aí entra o bicho. Lógico. Por enquanto... Mas é lógico, pô. Claro. Por enquanto, a gente não falou do cascalho, né? Porque, assim, essa disputa não é por ego, tá? Veja só. De acordo com Dallas Jenkins, a divisão dos lucros de The Chosen estava sendo injusta. Segundo o diretor, 40% dos valores arrecadados da vaquinha online iam para a produção da série. O restante ficava para o marketing e para a Angel Studios. A empresa nega e diz que os valores eram distribuídos igualmente. Aqui vem a treta. Porque é lógico que a treta tinha que ser por grana, né? Claro, pô. Porque, assim, The Chosen, galera, por mais que seja uma série de Jesus Cristo, é um produto audiovisual, galera. Criado por humanos. Criado por humanos e criado para ganhar dinheiro, cara. Claro. Só que foi criado para ganhar dinheiro. A gente não está questionando em momento algum a qualidade da série aqui que é impecável. A gente adora The Chosen. Mas ela foi criada não para ser... Para fazer... Como é que é? Não é ação de graça. É para... Para satisfação de Bel, prazer e de ego. Não. Foi feito para ganhar dinheiro. Porque é um filme e que... E como todo filme que é feito, se espera um retorno financeiro. Ninguém faz filme nenhum. Tudo bem que a Lacrata adora fazer filme para avançar a agenda. Isso é fato, tá? O que a gente está vendo com a Colite. Eu não tenho a menor dúvida que o que estão fazendo com a Colite não tem fim lucrativo nenhum, tá? Não tem fim lucrativo. Agora, quando você cria uma série independente da vertente que ela é, é um trabalho profissional. É profissional. Não dá para confundir as coisas. Vamos ver como é que foi a distribuição dessa renda. Porque foram muitas doações, né? Doações do mundo inteiro. É verdade. Acho que foi o maior crowdfunding, né? Foi. Foi o maior crowdfunding. Então, a gente precisa entender essa questão. Aí, depois, a justiça vê quem está certo e está errado. Mas é verdade. É um produto. Apesar de ser um excelente produto, apesar de você estar falando do Novo Testamento e ser uma história absolutamente inspiradora, maior qualidade possível, é um produto. e tem pessoas que trabalharam nela, nesse produto. Então, vamos ver qual vai ser o desfecho disso aí. Vamos aguardar, então, galera. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.